Então, isso que tu falou é o seguinte, ó, não fique dependendo de governo, não fique, porra, na esperança que o impossível vai acontecer. Proteja você, cuide de você, beleza. Aí, cara, eu sigo isso na minha vida, porém, sou servidor público, trabalho ainda com raciocínio de que eu tenho que, porra, ter minha casa, ter meu carro, mas na verdade eu não tenho nada disso, né? Se o governo diz quanto você tem que pagar pra ter o carro... Não, o governo diz quanto você tem que pagar pra continuar na casa. Isso é propriedade? Como é que chama quando você tem que pagar? IPTU, IPVA. Se você tem que pagar pra continuar ali e você não define esse valor, como é que chama o que você é? Você é um locatário. Você tá pagando pra continuar no imóvel, não é isso? Ou você é um vassalo, não é isso? Você tem um sucerano. Pelo menos uma sucerana de vassalagem era contratual e você concordava. Mas quando tu paga o aluguel, tu tem que pagar esse imposto. Você é mais submisso que o vassalo medieval. O vassalo medieval negociava com caros termos, não é isso ou não? É. Ele vota imposto, não é? É, mas aí, em contrapartida, tu também não tem como fugir de alugar na casa e ter que pagar o IPTU do mesmo direito. Rapaz, aqui em Lauro de Frentes, eu não sei, mas em Salvador, mais de 80% não pagam, viu? A maioria das pessoas no Brasil pagam o IPTU ou não pagam? Lá no Rio de Janeiro, a maioria das pessoas pagam ou não pagam? Então, mas como que tu não paga? Rapaz, primeiro que a maioria, grande parte dos imóveis no Brasil não tem nem registro, né? São nem escriturados. E dos que são escriturados, a maior parte aí tem de isenção, não é isso? Não tem faixa de isenção? Sim. Ela é eleitoreira, inclusive. Tá, mas eu não tô nem você. Aí o que eu faço? Não tem o caso, como é que eu pago o IPTU? Mas tu pagou o aluguel e o IPTU tá aí dentro. Pois é, se o cara tá pagando, eu não sei, eu não sei o problema dele, não é isso ou não? Tu vê o valor total e pra tua aluguel é isso. Não, se o cara não pagar... Inclusive, aqui... Eu não sei como é em Lauro, mas em Salvador, a cada 5 ou 10 anos, tem um refis que você paga como... Minha cara, o FIES, quem pagou em dia? Foi otário ou foi esperto? Depois, depois... Bolsonaro, como é? Perdoou 95% e agora Lula de novo, como é que chama? Perdoou 95%? 95%? Não tem FIES, não? Refinanciamento de IPTU onde você mora? Deve ter. Pois é, os caras ficam sem pagar 10 anos e depois pagam sem juros, não é isso? Sim. Hein? Não, e outra coisa, cara, você falou uma... Nós estamos numa geração hoje das acusações. Minha cara, policial lá onde você mora, não anda com um carro com 5 mil reais de multa, não? Não existe Pokémon lá onde você mora, não? Tem Pokémon lá ou não tem? Pokémon é o quê? O carro consignado, devendo um milhão de... Devendo 300 mil reais de multa, que não paga IPVA, que não paga nada, não é isso? Existe isso ou não existe? Existe. Pois é. Um dos serviços que eu mais gosto na perícia criminal, não é fazer local de crime, não. Eu trabalhei muitos anos em acidente de veículo em Salvador. Era um negócio terrível, que eu via muita gente inocente morrer. Tirava bebê de parabrisa de carro e tal, era terrível. Eu trabalhei muitos anos em acidente de veículo, inclusive antes de existir cadeirinha. Eu peguei uma época que tinha muito bebê em parabrisa, vive e morto. Você preferia tirar o bebê vivo ou morto do parabrisa? Vivo, né? Rapaz, gritando, você arrancando a pele do rosto dele, velho. Se der pra você beber... O quê? Sim, mas mesmo assim é um processo da mãe gritando, meu filho, meu filho. Você tirando a pele da cara do guri pra ele conseguir respirar, é de lascar, não é isso ou não? Não. O quê? Morto, pelo menos, não tem grito, né? Já era, né? Ou não? É, mas pensando na vida, né? Mas na hora, a adrenalina é de lascar. É isso. Acabei de fazer uma propaganda da zorra pro cara usar a cadeirinha, né? Se é pro bem, tá bom, né? O quê? É pro bem? Pois é. Então tá bom. É. Mas fala. O serviço que eu mais gosto de fazer no DPT é identificação de veículo. Rapaz, é muito comum o cara ter clone, bicho. Inclusive, teve um perito criminal aqui que meteu-lhe bronca. O cara foi condenado, inclusive, que fez um clone de inimiga pessoal dele pra prejudicar a mulher mesmo, velho. Tipo, meteu bronca milhões de reais. É de lascar. É, você fazendo uma perícia, muitas vezes, você tira milhões de reais de multa do cara, né? Que ele, como é que chama, não consegue nem vender o carro, né? Nem faz um clone do seu carro, tá devendo 500 mil reais, você consegue vender o carro desse? Não. Acabou, você tá com um pepino gigantesco na mão, não é isso? Aí, você vai que você prova que tem um clone em algum lugar, assim, que é atrás, é um processo, não é isso? Aí é o perito. Rapaz, e muitas vezes, quando você devolve um caminhão, por exemplo, o cara tem um veículo que tá adulterado, mas uma adulteração que dá pra recuperar matrizes verdadeiras. Quando você pega um cara, quando você pega um cara que é um caminhoneiro, às vezes você pega um cara que tem uma renda de 30, 40 mil reais por mês, e sem um caminhão é 5, é 4, você devolve 90% do patrimônio do cara na mão do cara, você devolve a dignidade, a acumulação do patrimônio de gerações da família dele, né? Esse é um negócio que, não é só pelo valor, né? Um motoboy, quando você devolve a moto do cara, você devolve a dignidade, o trabalho do cara, não é isso ou não? Sim. Pois é. Porque você tá devolvendo a poupança dele. No Brasil, é ilícito. Não existem produtos financeiros que permitem você fazer poupança. A gente vive sob o regime de juros negativo. Todos os produtos desde 2018, bolsa, imóveis, tudo isso aí toma pau da inflação real, que é o aumento da impressão de moeda. Quem continuar nessa brincadeira, vai continuar perdendo 20, 30% por ano de riqueza pro governo, não é isso? E o socialismo acaba quando? Quando acaba o dinheiro dos outros, não é isso? É, dos outros. Pronto, na Argentina lá, os próprios vagabundos deixaram o Millet entrar. Eu acho também. Na Argentina, se esse cara chega lá e fizer o que o Fernando Henrique fez, o Fernando Henrique nem subiu em palanque, nem subiu em palanque pra fazer sucessor. Fernando Henrique tem vídeo do dia dizendo que é o dia mais feliz da vida dele, foi o dia que ele botou a faixa no Lula, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo? Tem vários vídeos, tem vídeo dele dizendo pra câmera isso. Se o Fernando Henrique, o que ele propõe é exatamente o que o Fernando Henrique fez. Na verdade, o Itamar e o Fernando Henrique continuou, que foi um processo de dolarização, não é isso? Dolarização da economia. Até o vagabundo parasita, o cara mais comunista que tem lá, servidor público, quer ou não quer receber em dólar? Quer. E recebendo, dolarizando na economia, vai acontecer o que com a economia de lá e reduzindo, privatizando, reduzindo impostos, vai bombar, meu irmão. Aí depois que a vaca engordar... Aí ele volta. Tem que ver... É, eu falei isso esses dias aqui, pô. Tem que ver se ele vai ser o Fernando Henrique ou se ele vai ser o Bukele. E se ele vai fazer o que o Bukele fez em El Salvador. Bukele entrou no ano que Bolsonaro entrou e meteu 1% da população na cadeia em 90 dias. Você já acompanhou esse cara aí? Botou pocano sem pena, não é isso? Botou pocano. Passou uma lei lá, meu irmão? Tatuagem de gangue agora é terrorismo 40 anos. Se você detesta, se você abrir o bico e entregar todo mundo é 15, não é isso ou não? É de lascar, né? Aí botaram a cadeia de quem entregou a galera dos Boca Modo, Boca Preta e a cadeia dos caras que vai ficar 40 anos preso. E o país tá maluando, velho. Voando dois dígitos, velho. Então, aí seguindo esse raciocínio... Lei ordem. Política de lei ordem é isso. É você botar pra fuder até com os pequenos crimes, não é isso ou não? Sim. Você acha que Dilma virou Dilma do dia pra noite? Dilma não fez pichação? Dilma não se envolveu com assalto, com sequestro? Nenhum vagabundo arrastou o Banco Central na primeira vez. Isso é raríssimo. Geralmente o cara dá um grito na mulher, dá um tapa pra depois matar a mulher, não é isso ou não? Existe uma progressão dos crimes, né? Sim. Teoria das generais quebradas, não é isso? Sim. Sim. Se você cortar mesmo o cara... E no Brasil? Tem... Tem... Tem tolerância com pequenos crimes? O Brasil bodeu pra fuder com o cara que faz pequenos delitos? Com o cara que faz pichaçãozinha? Que faz... Nada. Só é impiedoso com o cara que praticou crime contra a mulher, né? E até suposto que a maioria dos caras não tem prova nenhuma, o cara acaba com a vida do cara, né? Mas é, é melhor virar mulher, viu, véi? Bora. É. Topa. Eu sempre me senti mulher. Sempre me senti mulher. Sempre. Então vamos fazer um teste hoje quando acabar o programa. Sou uma lésbica, eu sou uma lésbica. Uma... Como é? Super lésbica, você já vai falar em super lésbica? A super lésbica... Tem isso? É a super lésbica, é a lésbica que só gosta de mulher original, não é isso? É que não vale mulher trans, né? Eu só gosto de mulher original, não é isso ou não? Eu sou tão feminina que eu sou o cara de mulher original, não é isso? Olha, nós vamos fazer o teste que o Mano volta no final. Agora, isso que tu falou de tu ficar na mão do Estado, aí eu pensei num cara que ele tá com a vida dele justinha, não faz mal a ninguém e tá com o dinheiro guardado no tesouro direto, na poupança, numa renda fixa. A dona André Pambucano não fazia mal a ninguém. Ela morreu e inventaram que o filho da empregada era filho afetivo dela, não é isso? Exatamente, isso que eu ia te falar. Nesse contexto... Seu pai e sua mãe são vivos? São. Pois é, eles não fazem mal a ninguém, se eles morrerem agora o governo quer metade, não é isso? Velho é pra deixar imóvel no nome deles? E o advogado que é... 30%, não é isso? Que é parte dele. Pois é. E mais cartório e mais não sei o que, você vai pagar mais imposto do advogado do que vai sobrar. É. É pra deixar imóvel na mão de velho ou é pra financiar no nome dos meninos? Hein? E faz o que com esse dinheiro? O velho vai ter o que oficialmente, legalmente? Bitcoin, não é isso? Quem tiver assim é o dono, né? É. E outra coisa, cara, um juiz hoje dá uma decisão e toma teu patrimônio, pô. E te dá uma multa. Por exemplo, o canal aqui... Não, os bolsonaristas que eram pra ser o defensor da família. Moro não foi apoiado por Bolsonaro? Moro não foi apoiado por Bolsonaro? Eles não estão defendendo a perda total de patrimônio do cara. Se ele agredir mulher, imagina o cara... Agressão de mulher agora é você gritar com a mulher, não é isso ou não? Esse tom de voz que eu tô falando com você é agressão de mulher, não é isso ou não? Inclusive, eu tô me sentindo agredido. Pois é, é, psicológico, agressão psicológico, maneira penha, tô fudido, é? Imagina... Eu tô, desde o início do podcast, cara, me sentindo extremamente acuado, abalado psicologicamente, cara. E é ofendido, não é isso? Exatamente. Você fez quanto no TAF lá? Foi 1800, foi 1600? Pelo amor de Deus, né? Pô, puta que pariu, né? Hein? Imagina... Não, o concurso público serve pra quem? Pra que que serve? Se na hora que um concurso público, bicho, aceita que vai ter pessoas que vão fazer um terço ou um quarto do trabalho, já desmoralizou o órgão? Como é que você constrói uma tropa de elite? Como é que você faz qualquer tipo de caveira? Pode ter uns três ou quatro cafés com leite ali? Acabou, pô, já desmoralizou tudo, não é isso ou não? Hein? Como é? Tinha um café com leite lá que não fazia as coisas e ficava beleza? Aí vai ter outro, vai ter outro, cara, não, mas ali, não é isso ou não? Acabou, desmoralizou, não é isso? E vai estimulando. Pois é, eles não precisam mais de caveira, não. Vai ser tudo surroguete e robô. Como eu já falei, eu repito, já tem mais de dez anos que o primeiro surroguete, o primeiro policial, foi lá e executou o cara no Texas com o robôzinho. O robô não, a definição de robô, de Isaac Asimov e tal, é o bicho automático. Já foi um carrinho lá, remoto, e matou o vagabundo. E já tem mais de vinte anos de equipamentos remotos matando gente em guerra. Vai ser assim. Você acha que daqui a dez, vinte anos, que tiver soldado remoto, vai mandar alguém ou vai mandar um surroguete? Se vocês quiserem assistir, recomendo, acho que tem na Netflix, surroguetes, os substitutos, como é que vai ser no futuro. Vai subir uma máquina com o formato de um humano, que vai ter um cara na internet lá comandando, não é isso? Já não tem internet em todo lugar? Ainda não, né? Não, por satélite dentro de área urbana tem tudo, não é isso ou não? Sim. Hoje em dia a internet do Elon Musk cobre mesmo. Agora vai ter internet cem vezes melhor do que a nossa, universal em qualquer lugar no meio do mar, não é isso? Sim. Acabou. Ele vai mandar um dronezinho lá, vai precisar de... Tem até uma empresa, a Artip do Brasil, que tá vendendo pra polícia militar, pro monitoramento, o balãozinho. Você bota um balãozinho lá com o próprio sinal de celular, com tudo, e fica filmando uma área absurda o tempo inteiro, né? Pois é. O monitoramento, o bico, só tem de explodir. Os caras vão ter cada vez mais informação da gente. E a janela de oportunidade pra você ter alguma liberdade está se fechando. É por isso que eu estou aqui me doxando, aumentando, explodindo a probabilidade de você ser torturado até a morte, sequestrado, morto, pra dar uma chance pra que você seja salvo. Se você quiser aproveitar, eu fico feliz, né? Se você não quiser aproveitar, a salvação é individual, não é isso? Inclusive na Constituição Imperial, existe um princípio da subsidiariedade, não é isso? O governo não ia entrar em nada que a comunidade pudesse resolver. A família não devia se meter no que... A comunidade não devia se meter no que a família pudesse resolver. E a família não devia se meter naquilo que a pessoa pudesse resolver. Você tem um filho, você vai dar na boquinha dele quando ele consegue botar a comida na boca? Você vai trocar a fralda dele quando ele já é capaz de cagar na porra lá do potinho dele? Você vai impedir ele de se desenvolver, não é isso ou não? É o princípio de subsidiariedade. Agora é o inverso. Eles querem que o Estado resolva coisas que o indivíduo e a sociedade e a família que deviam resolver. Por quê? Pra que você não precise da família, ele não quer que você tenha família. Foi o que eu falei. Todas as sociedades da história da humanidade que mantiveram grandes quantidades de escravos por várias gerações, eles precisavam manter orgias, eles precisavam garantir que o escravo não tivesse família. Se você tiver uma relação de honra com sua família, se você souber quem é seu pai, quem é seu filho, quem é seu tio, quem são seus primos, vão ter pessoas que vão morrer pra defender a sua honra e sua vida, não é isso? Se você não tiver, você vai ser uma pessoa sozinha e vai ser vulnerável a só depender do governo, não é isso ou não? Com uma família numerosa, pergunto mais uma vez o que eu perguntei no início do programa. Uma mulher que tem vários irmãos, pai, tios, homens, toma com a porrada do marido? Não. Se toma, alguém vai lá representar ela. É isso. Ela não vai nem procurar a Deana, é isso ou não? Ela não vai nem procurar a Deana, é isso? E o cara da porrada vai pensar duas vezes. Pois é. Antes de dar a porrada. Vai chamar o cara pra conversar, vai dizer, você vai terminar em morte. Eu vou lhe contar uma, um caso meu de perícia, que você vai gostar, que mostra que a polícia é cada vez mais inteligência e cada vez menos porradaria, beleza? Aqui na linha verde, tinha um negócio de um condomínio, inclusive foi um tendente, disse que a mulher, a mãe de um tendente coronel da PM. O cara disse, rapaz, eu preciso que você resolva um negócio pra mim. Os caras quebraram a face de minha mãe. O cara pegou, estavam disputando, não lembro se era um gato, um cachorro de rua ou uma porra assim. E a mulher pegou o gato e botou ele de casa e disse que era dela. E a outra disse, não, o gato é meu, não sei o que, me devolva a porra do gato. A mulher pegou o computador, forçou a entrada na casa da mulher, elas saíram na mão, ela pegou o computador e quebrou o computador na cara da véia. Sua mãe tem que idade? 60. Por exemplo, se sua mãe tivesse 70 anos e uma mulher de 85, pegasse um computador e quebrasse a cara dela mesmo, de estragar o olho dela, de quebrar molar, quebrar maxilar de sua mãe, estragar mesmo a cara dela, você ia deixar pra lá? Você ia dar um soco na cara de uma mulher de 75, 80 anos? Você ia dar um soco na cara de uma mulher de 85 anos e ia dar merda ou não? Ia pra caralho. Você ia dar chute e murro numa mulher de 85 anos? Hein? Ia dar pau nela? Você ia dar pau nela? Eu ia chamar minha tia pra dar porrada nela. É isso. Pois é, o negócio ia escalar, que alguém ia chamar outra mulher pra dar pau em sua tia, não é isso? O negócio ia escalar, não é isso ou não? Aí ela não é mãe de gente, não é avó de gente, não é isso ou não? Ela deve ter sobrinho, deve ter uma neta dela que dá a buceta pra um PM, pra um vagabundo que vai querer mostrar que é o macho da família, não é isso ou não? Não vai ter um cara que vai querer ser o... Não é isso? Até os caras que comem alguém da família dela vai querer se meter, não é isso ou não? Sim. Hein? Pronto. Aí eu cheguei lá e fui fazer a perícia. Qual de perícia? Anotei, o computador quebrou, eu tirei o sangue lá, não é isso? Tô anotando tudo e tal, não sei o quê. O cara, rapaz, isso que você resolva aí, isso agiliza o negócio e tal. Aí eu digo, como é que eu vou agilizar? Paz, esses caras vão pro juizado. Você acha que vão botar a mulher de 80 anos na cadeia, rapaz? Vão por causa de uma agressão, de um negócio de vias de fato aqui, não sei o quê. Não sei, não é uma lesão corporal grave e tal. Aí eu perguntei ao filho da mulher, você quer que eu... O outro cara já tinha me pedido. Eu perguntei pro outro filho da mulher, você quer que eu medie isso aqui? O outro cara quer resolver, você quer resolver também? Eu quero que isso escale. Se fosse sua mãe... Olha a cara dessa mulher, se fosse sua mãe você fazia o quê? Ele é, não sei o quê, ia dar merda, não sei o quê. Viu, vem cá. Chamei os dois, digo, a mulher, não, eu quero participar. Não, você não, você é criança, não é isso? Você sai, eu quero falar com gente, não é isso ou não? Eu quero falar com gente adulta, não é isso ou não? Pessoa que faz isso com outra velha, não quero nem falar com você. Você vem cá, quanto é que custa essa máquina? Caralho, custa 5 mil reais. Não lembro quanto era, mas vamos dizer que fosse 5 mil reais. Digo, você vai. Pagar 5 mil reais e devolver essa porra desse gato agora, não é isso? E vai botar essa velha pra pedir desculpa. Se sua mãe tivesse quebrado a cara da velha, você pagava 5 mil reais e devolvia o gato e botava sua mãe pra pedir desculpa, ou você queria que a porra escalasse? Ah, não sei o quê, eu não vou. Não, tudo bem. O próprio filho convenceu a mãe, não é isso ou não? E acabou a porra ali, ficou todo mundo feliz. Não sei se continuou o processo. Mas esse é um exemplo de que na polícia, na polícia, a maioria das atividades policiais hoje, elas não são atividades que são resolvidas com violência. Elas são atividades que são resolvidas com psicologia e conversa, que é a sociedade, a comunidade, pessoas que essas pessoas respeitavam no passado, o padre, o pastor, seja lá o que fosse, ia resolver antes de chegar na delegacia. Ele só chega na delegacia porque não tem pessoas que eles dois respeitam. Se tivesse um cara ali na comunidade, que os dois respeitam como autoridade, isso nunca ia parar na delegacia, não é isso? Eles iam resolver ali ou não ia? Isso acontece nas comunidades dominadas pelo tráfico. É isso, o cara ia pra delegacia porque quebrou o computador, a cara da mãe, não sei o que lá, ia procurar o tribunal do tráfico, não é isso ou não? Sim. Ou não? Isso acontece. Pois é. E o tribunal do tráfico, mesmo sendo bandidos, eles são caras que têm alguma noção intuitiva de uma justiça retributiva, não é isso? O ladrão lá não toma uns cacete? Sim. Inclusive, em vários aspectos, é mais celere e mais eficaz do que a justiça normal, convencional, não é isso? Sim. Em alguns casos, não, né? A gente fica em todos, né? É bem rápido, não é isso ou não? Não, é porque a eficiência tem que ver. Aqui também deve punir inocente, não é isso ou não? Não, sim. Tô falando de rapidez. É, rapidez é indiscutível, a celeridade ali, não é isso? Tudo viu no Rio de Janeiro, mataram os médicos lá, os três médicos, no dia seguinte o tráfico entregou os quatro executores mortos. Ó, o PCC, inclusive, tem na internet, o PCC, o BDM, eles têm o código penal deles, inclusive a gente menciona isso no livro, né? Tem pessoas, eu trabalhei muito tempo em Valência, em vários lugares que tinham áreas controladas, que o pessoal dava porrada se você falasse alto e ligasse luz depois de 10 horas da noite, era proibido. E tem pessoas, tive contato com pessoas que preferiam morar num lugar desse. Porque ninguém ia roubar o bujão de gás dele, nem ia ter pedófilo, nem ia talaricar a mulher do cara, não é isso? Ou o cara que é trabalhador honesto. Se ele não pode ter arma, se ele não pode se defender, ele prefere que tenha um bicho nesse aí que defenda ele, não é isso ou não? É, isso aconteceu e tá escalando cada vez mais. Pois é. Tu vai perguntar pro cara da comunidade se é ruim morar naquele lugar e vai falar que é bom, pô. Pois é. Tem uma cultura dele ali e tem uma proteção. E ali na comunidade, o vagabundo vai ser puxador de voto ali ou não vai? Porra. Ele vai dizer pra votar e não sei quem. Só vai ter material de não sei quem no bar inteiro. Esse cara vai ter influência sobre o político? Total. Pois é. Você acha que o BDM, com o mando vermelho, não tem deputado, não tem senador, não tem acesso a juiz? Tem gente que eles fizeram juiz, não é isso? Já teve aí, inclusive, reportagem mostrando como eles financiavam a gente pra ser juiz. Financiava, pegava o menino da comunidade, botava pra fazer faculdade de direito, pagava o concurso do cara, a porra toda, não é isso ou não? Como é o nome do lugar do concurso aí? Estratégia concurso. Isso aí, ó. Até o BDM vai querer, você vê, vai dar dinheiro pra estratégia, não é isso ou não? É, e o cara vai passar, porque o Estratégia é o que mais aprova no Brasil. É, se pagou, meu irmão, o cara fez atividade ali e acabou, não é isso ou não? Vai passar. E o cara com o CV atrás pagando, ele vai ter que ir, ou não? E o dia que o Estratégia receber em Bitcoin, acabou. Pois é. Fala aí, irmão. A riqueza, a quantidade de dinheiro é limitada, não é isso? A economia é a ciência da escassez. O governo tem que escolher, certo? Se você quiser ter segurança pública, você vai ter que gastar dinheiro, não é isso? Um equipamento desse custa milhões de reais. Um microscópio eletrônico é um equipamento de milhões de reais. Ou você vai gastar milhões de reais, ou você vai botar inocente na cadeia e botar vagabundo na rua, não é isso? Esse dinheiro vai vir de alguma coisa. O cara tá disposto a fechar a escola pública? O cara tá disposto a fechar o hospital público que dá voto? Microscópio eletrônico de varredura dá voto? Não. Ninguém sabe. Até o cara que vai pra cadeia não vai saber porque a porra do exame não deu negativo, não é isso ou não? E no caso vai o polícia pra cadeia e ele não tá nem aí. Não, ele mesmo não sabe por que ele foi pra cadeia, por que o exame não deu, não é isso ou não? É isso, é democracia. É por isso que o Estado tem essa natureza satânica e demoníaca. Que é a democracia entre Jesus e Barrabás escolheu quem. As pessoas querem o possível, querem o correto. Não democracia que as pessoas que não contribuem votam, elas querem o quê? É a eleição de condomínio que o porteiro vota. Quer mais porteiros, não é isso? Quer que o porteiro tenha buffet, cocaína pro porteiro, garota de programa pro porteiro, aumenta o salário do porteiro, até colapsar o condomínio, não é isso? E no dia que o condomínio fechar? Pronto, vai procurar outro, não é isso ou não? É o porteiro que vai pro outro condomínio. O pessoal não sai dos países esquerdistas, vai pros Estados Unidos pedir esquerdismo? Saiu agora recentemente. As 10 cidades nos Estados Unidos que tem maior criminalidade são as cidades, as capitais, que tem mais... Não, governo esquerdista por mais tempo. Pô, se o cara tá chegando lá, abrindo as pernas pro cara viver ilegal, sem documento, sem porra nenhuma, vai acontecer o quê? Pois é, novamente, teoria das generalidades quebradas. Se você quiser fazer... Existem alternativas de você obter segurança pública sem gastar mais. Essas alternativas se chamam política de lei e ordem. Foi o que Bukele fez. Bukele pegou um país que tinha o triplo da criminalidade do Brasil e entregou a criminalidade mais baixa do que o Canadá. Tá metade da morte do Canadá, não é isso ou não? E aí já começou uma propaganda em cima do nome dele, dizendo que ele é autoritário, que ele... Mas é. Fez julgamento coletivo igual... Ele fez, ele é. Ele fez o que o pessoal do STF fez, julgamento coletivo aí. Você não viu o cara dando decisão em massa igual, tudo igual, sem ouvir o cara, sem querer ouvir o advogado? Fez o que o STF fez, julgamento coletivo. A questão é que tá. Só que o STF fez julgamento coletivo do cara que cometeu o crime, com o nome do Clezão, que nem tava lá, que tava na praça, saiu prendendo os caras arbitrariamente, que até o próprio STF já soltou um montão, admitindo que foi preso por engano. Chegou e saiu prendendo coletivamente um monte de gente, não é isso? O problema é que o outro prendeu coletivamente vagabundos que eram ligados à organização criminosa, não é isso ou não? Singapura é um país que defende os direitos fundamentais. Singapura, por exemplo, lá que você masca chiclete, você toma chibatada. É um lugar que defende direitos fundamentais? Não, né? Agora tem legalidade, né? E funciona. Funciona. Você tem liberdades econômicas, políticas não, né? E aí? O que o povo tem que decidir? É isso? O político, o político, o cara que... Não é o político que eu tô falando, não é só o governador. São deputados, é todas as pessoas que dependem de voto pra se eleger. Se ele fizer coisas que são do interesse público e não do interesse pessoal dele, que não traz voto, ele vai se reeleger? Vai tomar cacete. O problema é esse. Pois é.